Meu celular não é iPhone, lascou Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Natália Tudo Então como é que é? É pique É hora É hora É hora Viva Natália Não, mas dá Pode sobrar Eu vi que sei lá Vai Faz o pedido Não, ela sobra em cima do bolo Faz assim Não, ela tá em cima não Tá cuspindo Faz assim ó Pega aqui Eita Minha sogra Tem que rir né Todo mundo dieta Mini, mini pedaços Tchau 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 Obrigado.